Os partidos são uma amassada. Ser militante de um partido é uma grande amassada. Normalmente quem vai para os partidos, tirando os militantes que são devotados, isso é interessante conhecer essas pessoas, mas os quadros dos partidos, normalmente, são muito, muito mediocres. São pessoas muito mediocres, que não tem mais nada a fazer na vida, ou que acham que aquela é a forma principal de se ver na vida. Cerca de mil pessoas compareceram à primeira iniciativa política de Paulo Portas, depois de ter anunciado que é candidato à liderança do CDS-PP. Portas sabe ao que vem. Cerca de mil pessoas pagaram 15 euros pelo jantar para o ouvir. Portas é já o candidato que parece presidente a fazer oposição. Sai como entra, passe firme, todos os sorrisos e com esperança no futuro. Vão-se muitas vezes para o PPD e para o PS. Para o CDS também, daqui a pouco já não se vai, com certeza. Mas para subir na vida é uma forma de carreira como outra qualquer. Os partidos dispensam o mérito. Não recebo dinheiro onde estão do Estado, não quero receber, não quero um único taxe do Estado, não quero ser político, não quero ser eleito para coisa nenhuma, etc. Doutor Paulo de Sacadura Cabral Portas, Ministro de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar. Já, mãe, o poder é a pior coisa que há... Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele quem for. Já houve N, já houve N, centristas, socialdemocratas, populistas, não sei o quê, não sei o que mais. No dia em que algum amigo ia lá chegar, eu passo-me para a oposição, eu deixo de ser amigo dele. Doutor Paulo de Sacadura Cabral Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Não tens ambições políticas? Nenhumas. É uma coisa que eu decidi na minha cabeça, se há coisas definitivas na minha vida, e na minha cabeça uma delas é essa. Eu gosto imenso de política, mas nunca faré política. Paulo Portas tomou posse como vice-primeiro-ministro e deixou o Ministério de Estado e Negócios Estrangeiros, que passou para as mãos de Rui Manchete. Tenho uma palavra e não duas ao mesmo tempo. Foram muitos os ministros do PSD na primeira página do Independente. O jornalista Paulo Portas fazia manchetes, expondo as figuras sociais-democratas dos governos de Cavaco Silva, com muitos se iria a cruzar no mundo da política. Pela mão de Manuel Monteiro Portas, deixou o jornalismo em 1995, é eleito deputado e mais aplaudido nos congressos que o mentor. Monteiro demite-se da liderança, já incompatibilizado com Portas. Tenho memória de quando o partido começou a ser dividido à hora dos telejornais. Que em 1998 é presidente do partido. O que eu quero dizer ao Zé Português é que nós decidimos voltar a ser um partido de governo. Para voltar ao governo era preciso fazer as pazes com algumas daquelas figuras que estavam na primeira página do Independente, como Marcelo Rebelo de Sousa e a famosa história da sopa Vichy Suáze. Segundo, porque eu não estava à espera, no caso do Marcelo Rebelo de Sousa, de uma espécie qualquer de lealdade. Porque não é o forte dele. Eu costumo dizer que ele é filho de Deus e do diabo. E Deus deu-lhe a inteligência e o diabo deu-lhe a maldade. E é de facto a única pessoa com quem eu cortei relações da vida. É com Marcelo que Paulo Portas reedita em 1999 a alternativa democrática, já envolvido no caso moderna. Se alguém vier a ser atitado de legalidade, assuma. Eu não preciso da solidariedade de ninguém, porque tenho a consciência muito tranquila. Três meses antes das eleições europeias, o acordo desfaz-se, vítima de desconfianças e de uma entrevista de Portas na televisão. Termino da minha parte, definitivamente, a confiança no seu doutor Paulo Portas. No PSD seguiu-se Durão Barroso. O Zé que encontrei na rua disse-me, doutor Durão Barroso. Que grande alívio terem acabado com essa história da AD. Saiba, ó líder do PSD, que se não fizer uma alternativa, o povo não lhe perdoará. Portugal não espera por ele e ele também não. Sozinhos ou coligados, velha discussão entre os dois partidos, com reservas e condições. Uma é garantias de lealdade da parte do partido mais pequeno. Outra é garantias de solidariedade e outra é garantia de confidencialidade. Devo dizer-me que esse princípio me parece, apenas em tese, verdadeiro para qualquer governo. Mas Durão chegou ao governo em 2002 e chamou o CDS para o Executivo, Portas é ministro de Estado, até à transição para Santana Lopes. Ministro de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar. Herdou os assuntos do mar e continuaram as divergências, sempre desmentidas. Enquanto à estabilidade do Conselho, trabalhámos imenso e ninguém enjoou. Com Passos Coelho, líder do CDS-PP, bateu o mesmo com a porta, deixou por apresentar o guião para a reforma do Estado e abriu uma crise política. É a minha obrigação dizer aqui o que em consciência penso e também o que o meu patriotismo reclama. Portugal tem o maior endevidamento de sempre, a maior carga fiscal de sempre, a maior despesa pública de sempre, o maior desemprego de sempre. Portugal é uma nação em que a esperança é cada vez mais rara e em que os vexames internacionais são cada vez mais frequentes. Alguém tem de lhe dizer que o senhor é o político errado para esta hora difícil. Como sabe, há quem diga que é possível enganar muita gente pouco tempo ou enganar pouca gente muito tempo. O senhor foi mais longe e quis enganar toda a gente ao mesmo tempo. Não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço. É por isso que em Portugal, hoje, os satisfeitos são poucos e os desiludidos são imensos. São os jovens cada vez mais desamparados quando procuram um emprego. São os idosos a quem penalizou na pensão e vai penalizar nos remédios. São os doentes a quem prometeu uma unidose que nunca chegou. São as PMEs sufocadas entre o crédito que já não há e os impostos que vão chegar. São os aforradores a quem aumenta impostos e muda regras. São os contribuintes a quem vai aumentar os impostos duas vezes. Desde quando é que famílias com 700 ou 800 euros por mês para viver são ricos, senhor? São os agricultores que desprezou, empobreceu e levou ao desespero. Estes portugueses nunca mais acreditarão na sua palavra. Se as reformas estivessem feitas, Portugal não seria, como é hoje, campeão no desemprego, campeão no endividamento, campeão na despesa, campeão no desperdício, campeão nas falências, campeão no facilitismo e campeão na injustiça social. O relatório do Banco de Portugal confirma o aviso do CDS, o aumento sucessivo de impostos. Ferem a economia real, liquidam a criação de emprego e eliminam o crescimento económico. É espantoso como o governo prossegue na rota do endividamento numa altura em que, economicamente, Portugal está a endividar-se, não para crescer, mas para empobrecer. Não confiam na sua palavra, não acreditam na sua atitude, é impossível não concluir, ouvindo o seu discurso, que o senhor é determinado no erro, na ilusão e na fantasia. O senhor é passado, já não recupera. Os portugueses não o veem como solução, veem-no como problema. Ponha a mão na consciência, perceba o mal que está a fazer a Portugal e tenha um gesto de humildade. Saia-se. O governo está por um fio. Paulo Portas anunciou a sua demissão e disse que ela é irrevogável. Paulo Portas afirma que a decisão de se demitir é irrevogável. Num comunicado, critica a escolha de Maria Luís Albuquerque para a pasta das finanças. Alega que isso significa seguir o caminho da continuidade. Assim, diz que ficar no governo seria um ato de dissimulação. Acrescenta que a forma como as decisões são tomadas no governo tornam dispensável o contributo dele no executivo. Foi possível esclarecer a questão política do pedido de demissão do senhor ministro de Estado e dos negócios estrangeiros. Trata-se de uma decisão que foi tomada a título pessoal. Dirigentes nacionais dizem que nunca houve uma maioria favorável nesse sentido no órgão máximo de decisão do partido e que se tivesse havido uma prévia reunião, Portas não recolheria apoio para bater com a porta. A decisão do presidente do partido foi assim assumida de forma pessoal. A reação foi instantânea. Mal foi conhecida a decisão de Paulo Portas, os juros da dívida pública há 10 anos dispararam e ultrapassaram os 6,7%. A bolsa, que já seguia em terreno negativo, afundou no final da sessão. São os primeiros reflexos da instabilidade política. Não devem ser os únicos. Um atrás do outro. Portugal a ser notícia em todo o mundo pela demissão de Vitor Gaspar e de Paulo Portas em 24 horas. A demissão de Portas ocorreu quando a Euronews ainda dava destaque em todas as suas 11 línguas à saída do ministro português das Finanças. Era para ser uma declaração conjunta. Os preparativos antecipam um só orador. Caminham distantes pelos corredores do Hotel de Lisboa onde estiveram reunidos. Aparecem lado a lado aos jornalistas e ao país. Passo Escoelho, o primeiro-ministro que não aceitou a demissão irrevogável, anuncia. Propus o presidente do CDS-PP, doutor Paulo Portas, para vice-primeiro-ministro, com a responsabilidade de coordenar as políticas económicas e de coordenar o relacionamento com a Troika, bem como as orientações para a reforma do Estado. O ministro, que quatro dias antes se admite numa decisão anunciada em comunicado como irrevogável, fica no Executivo e com poderes reforçados, dele e do partido. E há quem diga que o independente ministro da Economia pode ser trocado por um do CDS. O eleito, Pires de Lima, não quer especular. Sendo o governo de coligação, é importante, precisamente agora, que os portugueses percebam o que fez e o que está a fazer o CDS no governo. Para quê? Para quem? ...menos de dois meses, coisa igual, quando Passos prometeu um imposto sobre as pensões. O primeiro-ministro sabe e creio ter compreendido que esta é a fronteira que não posso deixar passar. Cerca de dez horas depois do início da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, Paulo Portas acabou com todas as dúvidas sobre as pensões de sobrevivência ao garantir cortes só acima dos 2 mil euros. E eu acho que o doutor Cavaco, para estabelecer mais duas diferenças, como se sabe, não escreve nada de especial, nem fala nada de especial. é mesmo muito maçador e também não é tão cínico como o doutor Cavaco. Não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço.